Amigos do YouTube, eu vou mostrar pra vocês como fazer um rebaixo Isso aqui é bengala de moto, eu vou fazer um rebaixo pra colocar esse rolamento, tá vendo? Ele não entra aqui, ó Então eu vou cortar aqui no tamanho, na rodinha Isso aqui é uma rodinha de ilumina, tá vendo? Ela já vem com o rolamento aí, eu tirei do lado pra tirar as medidas, né? Pra fazer o eixo Aí esse eixo vai por dentro aqui, ó, do rolamento Eu vou ensinar vocês como fazer o rebaixo dele agora Eu vou cortar aqui, vou marcar aqui pra cortar Põe assim, ó, que fica na medida certinha, tá vendo? Aí meus amigos, agora eu cortei lá, ó Eu cortei e já rebaixei de cá, tá vendo? Então de cá vai ficar desse jeito Eu já fiz o outro também aqui, ó Tá vendo? Pra poder adiantar não mostrar Agora eu vou mostrar pra vocês como faz, tá? Aí, ó, aí, ó, tá vendo? Medida certinha, aí, ó, ficou bem rebaixadinha Serviço de torno, certo? Você faz com a lixadeira E muitos serviços de torno eu faço aqui em casa Com lixadeira, com furadeira Eu faço serviço de torno por dentro aqui E faço por fora também Rebaixei, ó Perfeitinho, ó Não tem um jogo, ó, justinho, ó Ó, de cá E esse aqui vai aqui dentro Ó, tá vendo? Ele vai assim, ó E põe esse outro rolamento aqui Tá vendo aqui, ó É a ponta dele aqui Então eu não... Eu não vou colocar esse rolamento aqui agora não Porque... É... Eu não terminei Então... Agora eu vou marcar Pra poder fazer aqui Você tem que marcar assim, tá? A largura do rolamento aqui, ó Desse jeito assim, ó Ó Marcar aqui, ó Aí, ó Fiz a marca, tá vendo? Ficou bom Agora eu vou marcar Com esse aqui, ó Certinho Agora eu vou cortar lá Aqui, ó Agora aqui faz com a lixadeira Faz essa marca aqui Pra poder... A profundidade Depois você vai fazendo por aqui É... Eu tô usando... Eu tô sem luva Mas tem que usar luva, certo? Luva e equipamento de segurança Porque isso aqui é perigoso Então... Eu tô fazendo assim Pra ficar mais fácil A luva aqui Estrova segurar A luva estrova segurar Então... Eu tenho que fazer com muito cuidado Com a mão, certo? Vou marcar assim E aí E aí E aí E aí Tá vendo? Marcadinho Então aqui agora Tá marcado Pode ficar igual de cá Tá vendo? Que já foi rebaixado Agora vem aqui ó Tá marcado Tá vendo? Tem que tirar mais Tá vendo? Tá igual aqui ó Tá vendo? Agora dá um frio Quase viu Quase um pouquinho Clicar Tá vendo? Isso aqui agora então Vai lá dentro ali ó Vou mostrar pra vocês ver Aqui Já tá vendo? Fiz os dois Fiz os dois Tudo na medida Tudo na medida Certo? Tudo na medida O rolamento vai aqui ó Tá vendo? Perfeição ó Ele vai um e entra aqui dentro Aqui ó Tá dentro da roda aqui ó Tá vendo? E vai aqui dentro Aí agora coloca esse rolamento Aqui por cima E aqui por dentro Do coisa que vai o eixo Certo? Aí a outra rodinha Tá vendo? As duas rodinhas Então os dois eixos Dois eixos aqui Tá vendo? Aí ó Esse aqui ó Esse que vai aqui Só que eu tenho que tirar esse rolamento aqui Porque o eixo fica por dentro lá assim Entre os dois rolamentos Tá vendo? O eixo fica por dentro assim Aqui assim ó Ele vai lá dentro E os rolamentos Vai de lado aqui ó Certo? Vai aqui assim Tá vendo? Ó A perfeição que ficou Tá vendo? Com uma beleza Ó Tá vendo? Então é isso aí Queria mostrar pra vocês Eu vou substituir essas rodas aqui ó Dessa motinha que eu fiz Tá vendo? Aí aqui Aqui foi Aqui tá as baterias dela Certo? 48 volts Aqui tá o alternador Ela tem uma velocidade E aqui o freio a disco Já mostrei vídeo aí Mostrando eu Certo? Freio a disco Puxou aí freio mesmo É o sistema todinho Agora não tem que terminar não Vou terminar ainda Coloquei esse baúzinho aqui ó Vai no mercado Faz a feira Coloca ali E tá numa autonomia incrível Ainda não medi não Mas tá fazendo mais de 20 quilômetros Com uma carga Certo? Tá bom né? E a chavinha aqui ó Ó Tá vendo? Ó Então ficou uma perfeição Aqui ó Pra injetar Pra injetar nas escovas Eu coloquei aqui Essa Braçadeira aqui Tá vendo? Essa braçadeira aqui ó Ó Eu coloquei essa braçadeira E aqui tem uma chavinha Daquela de porta de micro-ondas Aqui ó Tá vendo aqui ó Chavinha de porta de micro-ondas Tá dando pra ver Aqui que tá do reflexo Ó A ponta da braçadeira Acelera ó Aí a Abraçadeira pega na pontinha Dele aqui E liga Quer ver? Tá com 11.1 Tá vendo? Botinho aí ó Fechou Corta a energia Acelerou Vai sair E ele já tá na rede automático Ó Tá vendo? Ó Soltou o acelerador Ó Acelerou Acende Soltou Apaga Tá vendo? E E o motor desliga aqui ó Então ficou a perfeição Certo? Tá ficando a perfeição Então essas rodinhas aqui ó Eu vou colocar aqui ó Tá vendo? Ela vai aqui no lugar dessa Porque ficou muito bom Então é isso aí Que eu queria ensinar pra vocês É fazer É tornear Fazer esse serviço aqui ó Pra colocar o rolamento Certo? Coloquei esse rolamento aqui ó O que eu queria ensinar pra vocês Era isso Eu tô segurando isso agora E gravando Tá vendo? Aqui do outro lado É o outro rolamento Só que esse A gente vai por dentro da roda Então é isso aí É fácil vocês fazerem O equipamento de proteção Que é perigoso Certo? É só isso aí meus amigos Que eu queria mostrar pra vocês E até a próxima